Questão 1. Diante da placa, aqui temos a placa, a placa I-11, você entende que Letra A. Existe um local com estabelecimento onde você pode dormir. Letra B. Existe um posto de socorro médico junto ou próximo à via. Letra C. Na área sinalizada, poderá estacionar seu veículo. Letra D. Encontrará um posto para abastecer seu veículo à distância indicada na placa. Veja a placa. E a alternativa correta é a letra C. Na área sinalizada, poderá estacionar seu veículo. Veja pessoal que esta é uma placa de indicação e está escrita aqui uma letra E, que é de estacionar o veículo. Então aqui pode estacionar o seu veículo. Questão 2. Diante da placa, aqui temos a placa I-13, você entende que é uma área com Letra A. Posto de socorro médico junto ou próximo à via. Letra B. Loja de ferramentas. Letra C. Sanitários. Letra D. Oficina mecânica. Veja a questão. Veja a placa. E a alternativa correta é a letra D. Oficina mecânica. Veja que aqui tem um desenho aqui, uma foto de uma chave. Chave inglesa. Que é o símbolo de oficina mecânica. Vamos à próxima questão. Questão 3. Diante da placa, aqui temos a placa I-14. Você entende que encontrará Letra A. Um local permitido para estacionamento de trailer. Letra B. Uma oficina mecânica. Letra C. Um posto de socorro médico junto ou próximo à via. E a letra D. Um posto para abastecer seu veículo à distância indicada na placa. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra D. Um posto para abastecer seu veículo à distância indicada na placa. Pessoal, veja que está marcando aqui um quilômetro. Então, a um quilômetro, você vai encontrar um posto para abastecer o seu veículo. Vamos à próxima questão. Questão 4. Diante da placa, aqui temos a placa I-15. Você entende que existe Letra A. Uma área sinalizada para estacionar seu veículo. Letra B. Uma área com oficina mecânica. Letra C. Um posto de socorro médico junto ou próximo à via. Letra D. Uma área com sanitários. Letra C. Um posto de socorro médico junto ou próximo à via. Veja que aqui é o símbolo de socorro médico. Essa cruz aqui vermelha indicando aqui na placa. Vamos à próxima questão. Questão 5. Diante da placa, aqui temos a placa I-17. Você entende que existe Letra A. Um restaurante à distância indicada na placa. Letra B. Um aeroporto nas proximidades. Letra C. Um posto de socorro médico junto ou próximo à via. E a letra D. Uma passagem protegida elevada ou subterrânea para a travessia da via por pedestre. Veja uma questão. Beijo à placa. E a alternativa correta é a letra Letra A. Um restaurante à distância indicada na placa. Neste caso, a 500 metros. Vamos à próxima questão. Questão 6. Diante da placa, temos a placa I-19. Você entende que é uma área. Letra A. Com aeroporto nas proximidades. Letra B. Com sanitários. Letra C. Permitida para camping. Letra B. Com oficina mecânica. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Permitida para camping. Questão 7. Diante da placa, aqui temos a placa I-20. Você entende que... Letra A. Existe um posto de socorro médico junto ou próximo à via. Letra B. Pode estacionar o seu veículo. Letra C. Encontrará um restaurante à distância. Indicada na placa. Letra D. Existe um aeroporto nas proximidades. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Existe um aeroporto nas proximidades. Questão 8. Diante da placa, aqui temos a placa I-22. Você entende que existe... Letra A. Um aeroporto nas proximidades. Letra B. Um local permitido para estacionamento de trailer. Letra C. Uma área com oficina mecânica. Letra D. Uma área permitida para camping. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Um local permitido para estacionamento de trailer. Veja que esta figura aqui é uma figura de um trailer. Vamos à próxima questão. Questão 9. Diante da placa, aqui temos a placa I-23. Você entende que existe... Letra A. Um restaurante à distância indicada na placa. Letra B. Uma passagem protegida, elevada ou subterrânea para a travessia da via por pedestre. Letra C. Uma área com oficina mecânica. Letra D. Um local ou ponto de parada de veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros. Letra D. Um local ou ponto de parada de veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros. Veja que aqui tem uma foto de um ônibus. Então, está indicando um local ou um ponto de parada de veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros. Questão 10. Diante da placa, aqui temos a placa I-12. Você entende que... Letra A. Existe um aeroporto nas proximidades. Letra B. Existe um local, um estabelecimento onde você pode dormir. Letra C. Na área sinalizada, você pode estacionar seu veículo. Letra D. Encontrará um telefone à distância indicada na placa. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... D. Encontrará um telefone à distância indicada na placa. Veja que aqui na placa tem uma figura de um telefone que está indicando um quilômetro. Então, você vai encontrar um telefone a um quilômetro. Questão 11. A pressão do veículo acontecerá quando o condutor... Letra A. Buzinar em locais ou horários não permitidos pela legislação de trânsito. Letra B. Estacionar em locais proibidos. Letra C. Transitar com defeito em qualquer dos equipamentos obrigatórios ou com sua falta. Letra D. Dirigir sem possuir carteira nacional de habilitação ou a permissão para dirigir. Letra C. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Dirigir sem possuir a carteira nacional de habilitação ou a permissão para dirigir. Isso aqui estamos falando sobre a prensão do veículo. Acontecerá quando o condutor dirigir sem possuir a carteira nacional de habilitação ou a permissão para dirigir. Vamos à próxima questão. Questão 12. O condutor que deixar de retirar todo e qualquer objeto utilizado para sinalização temporária da via comete infração. Comete infração. Letra A. Gravíssima e penalidade e multa. Letra B. Grave e penalidade e multa. Letra C. Média e penalidade e multa. Letra D. Leve e penalidade e multa. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra... Letra C. Média e penalidade e multa. Veja que está falando que o condutor que deixar... Vou sublinhar aqui... E retirar todo e qualquer objeto utilizado... Para sinalização temporária da via. Deixar de retirar. Veja aqui. Então ele comete uma infração média e a penalidade é uma multa. Vamos à próxima questão. Questão 13. A manutenção periódica e preventiva do veículo deve incluir o sistema de iluminação. Assim, todo condutor deve saber que faróis queimados ou desregulados... Letra A. Reduz a visibilidade panorâmica. Letra B. Impede a dirigibilidade do veículo. Letra C. Economiza combustível. Letra D. Garante uma maior autonomia do sistema elétrico. Vejam a questão... A alternativa correta é a letra... Letra A. Reduz a visibilidade panorâmica. Veja que está falando aqui... Sobre uma manutenção periódica preventiva do veículo... Que deve incluir no sistema de iluminação. Então, o condutor deve saber que faróis queimados ou desalinhados reduz a visibilidade panorâmica. Questão 14. É proibido ao motorista estacionar o veículo. Questão 14. É proibido ao motorista estacionar o veículo. Letra A. Em locais e horários não permitido pela sinalização de trânsito. Letra B. Afastado a mais de um metro do meio fio. Letra C. Na pista de rolamento, nas estradas. Letra D. Todas as alternativas estão corretas. Vejam a questão... E a alternativa correta é a letra... D. Todas as alternativas estão corretas. Veja que está falando... É proibido ao motorista estacionar o veículo. Então, é proibido em locais e horários não permitido pela sinalização de trânsito. Também afastado a mais de um metro do meio fio. Também é proibido. E na letra C também... Na pista de rolamento, nas estradas, também é proibido. Então, a alternativa correta é... Todas as alternativas estão corretas. Questão 15. O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, nem deixá-la aberta ao descer do veículo, sem antes... Letra A. Recolher o cinto de segurança. Letra B. Desligar o veículo. Letra C. Se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. E letra D. Fechar os vidros. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra C. Se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. Então, o condutor e os passageiros não deverão abrir a porta. Veja aqui. Não deverão abrir a porta do veículo. Nem deixá-la aberta ao descer do veículo. Sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. Vamos à próxima questão. Questão 16. A única forma de eliminar o álcool do organismo é... Letra A. Tomar um banho gelado. Letra B. O tempo, pois a eliminação se dá da maneira lenta, levando até seis a oito horas. Letra C. Repousando um pouco. Letra D. Café forte. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra B. O tempo, pois a eliminação se dá de maneira lenta, levando de seis a oito horas. Questão 17. O motorista poderá ultrapassar pelo acostamento quando? Letra A. Sempre que desejar. Letra B. Somente quando o veículo da frente estiver em velocidade menor. Letra C. O veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e dá sinal que vai entrar à esquerda. Letra C. Em nenhuma das circunstâncias. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Em nenhuma das circunstâncias. Veja aqui que está falando que o motorista poderá ultrapassar pelo acostamento. Não existe circunstância para se ultrapassar outro veículo pelo acostamento. Então, em nenhuma das circunstâncias. Questão 18. Conduzir motocicleta transportando criança menor de 7 anos é uma infração. Letra A. Gravíssima. Com multa, suspensão do direito de dirigir e recolhimento da habilitação. Letra B. Grave. Com retenção do veículo para regularização. Letra C. Média. Com multa. Letra D. Leve. Com multa e suspensão do direito de dirigir. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra A. Gravíssima. Com multa. Suspensão do direito de dirigir e recolhimento da habilitação. Veja o que está falando aqui. Conduzir motocicleta transportando criança menor de 7 anos. Veja aqui. É motocicleta e criança menor de 7 anos. Então, vai ser uma gravíssima com multa, suspensão do direito de dirigir e recolhimento da habilitação. Questão 19. Para estabelecer uma distância segura para a sinalização de acidentes, devemos considerar as seguintes alternativas. Exceto. Letra A. Condições do tempo. Letra B. Tipo de veículo. Letra C. Gravidade do acidente. Letra D. Velocidade máxima permitida. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Tipo de veículo. Veja aqui. As outras alternativas estão corretas. Mas tem aqui, exceto. Tipo de veículo. Então, tipo de veículo não tem nada a ver para estabelecer uma distância segura para a sinalização de acidentes. Vamos à próxima questão. Questão 20. Conduzir o veículo em mau estado de conservação com prometimento à segurança ou reprovado na avaliação de inspeção de segurança previsto no artigo 104. Acarretará. 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 Perdão. Punição de. Letra A. Advertência verbal por parte da autoridade de trânsito. Letra B. Remoção do veículo. Letra C. Penalidade multirretenção do veículo para regularização. E a letra D. Não acarreta nenhum tipo de punição. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra C. Penalidade multirretenção do veículo para regularização. Questão 21. A placa de advertência, aqui temos a placa, indica que... Letra A. Há um cruzamento com via férrea logo à frente. Letra B. Há um cruzamento de vias logo à frente. Letra C. Há um hospital logo à frente. Letra D. Há uma bifurcação na via logo à frente. A alternativa correta é a letra B. Há um cruzamento de vias logo à frente. Isso aqui é uma placa de advertência. Indica um cruzamento de via logo à frente. Questão 22. A placa de advertência, aqui temos a placa, indica que logo à frente... Letra A. Há um bloqueio policial. Letra B. Há uma ponte mais estreita que a pista de rolamento. Letra C. A pista passa a ser de mão única. Letra D. A pista está interrompida. A alternativa correta é a letra B. Há uma ponte mais estreita que a pista de rolamento. Esta placa aqui. Veja aqui, ela é estreita. Então, significa aí uma ponte estreita. É mais estreita do que a pista de rolamento. Questão 23. A placa, aqui temos a placa, informa... Letra A. Parada obrigatória. Letra B. Ônibus, caminhões e veículos de grande porte. Mantenham a direita. Letra C. Proibido estacionar. Letra D. Proibido ultrapassar. A alternativa correta é a letra B. Ônibus, caminhões e veículos de grande porte. Mantenham a direita. Veja aqui, este veículo aqui é um veículo de grande porte. Pode ser um ônibus, pode ser um caminhão. E ele está à direita. A direita é desta setinha aqui, ó. Este ônibus ou então um caminhão ou um veículo de grande porte. Ele vai ter que manter-se à direita. Questão 24. A placa, aqui temos a placa, indica... Letra A. Siga em frente ou à direita. Letra B. Sentido de circulação na rotatória. Letra C. Sentido de circulação da via. Letra D. Vire à esquerda. A alternativa correta é a letra B. Sentido de circulação na rotatória. Veja que forma aqui um círculo, uma roda. Por isso chama rotatória. Está circulando, fazendo aqui como se fosse uma roda girando. As setas estão girando. Então, sentido de circulação na rotatória. Questão 25. Numa via sem pavimentação, você observa a placa de regulamentação. Aqui temos a placa. O que ela indica? Letra A. Que é proibido o trânsito de caminhões no local. Letra B. Que é proibido o trânsito de tratores no local. Letra C. Que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. E letra D. Que os veículos de grande porte devem se manter no lado direito da via. A alternativa correta é a letra C. Que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. Veja que nesta placa mostra aqui um pneu com uso de correntes. Então, pode observar que tem aqui neste pneu, ele está usando correntes. Então, é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. Geralmente, usa-se essas correntes para transitar em terrenos alagados, terrenos arenosos, que é difícil de circulação. Aí, usa-se as correntes. Questão 26. A placa determina. Aqui temos a placa. Letra A. Proibido virar à esquerda. Letra B. Vire à esquerda. Letra C. Proibido virar à direita. E letra D. Vire à direita. A alternativa correta é a letra D. Vire à direita. Veja que é uma placa de regulamentação. Está mandando o condutor virar à direita. Questão 27. A placa de regulamentação. Aqui temos ela. Indica que letra A. A alternativa correta é a letra D. Letra C. O trânsito de caminhões é proibido. Veja que tem uma proibição aqui. Indicando que é proibido o uso, o trânsito de caminhões na via. É proibido. Questão 28. Diante da placa. Aqui temos a placa. Você entende que no trecho sinalizado, letra A. Vai encontrar obras com cascalhos. Letra B. O espinil dos veículos pode causar projeção de cascalhos, colocando em risco a segurança. Letra C. Existe cascalhos molhados na via. Letra D. Existe alagamento. A alternativa correta é a letra B. Os pneus dos veículos podem causar a projeção de cascalhos, colocando em risco a segurança. Veja que no desenho aqui é uma placa de advertência e vê que o pneu está jogando cascalho. Então, aqui você entende que os pneus dos veículos podem causar projeção de cascalho, colocando em risco a segurança. Questão 29. As placas que indicam o sentido de circulação da via na qual o condutor pretende entrar ou cruzar são placas. A alternativa correta é a letra C. A alternativa correta é o sentido de circulação da via na qual o condutor pretende entrar ou cruzar. São as placas de regulamentação. Questão 30. A placa Veículos Lentos. Use a faixa da direita. É de... Letra A. Serviços Auxiliares. Letra B. De advertência. Letra C. De regulamentação. Letra D. De indicação. A alternativa correta é a letra... Letra C. De regulamentação. Questões sobre placas de trânsito. Questão 1. A placa de advertência. Aqui temos a placa. Indica que logo à frente... Letra A. Há uma lombada na pista. Letra B. A pista é inclinada para a esquerda. Letra C. Há uma depressão na pista. E a letra D. Há um trecho da via com declive acentuado. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Há um trecho na via com declive acentuado. Veja que na placa indica um declive acentuado. Declive é quando está descendo. Então, aqui mostra que ele está descendo. Vamos à próxima questão. Questão 2. A placa. Aqui temos a placa. Chama a atenção do motorista para... Letra A. Pista sinuosa à direita. Letra B. Curva à direita. Letra C. Pista sinuosa à esquerda. Letra D. Curva acentuada à direita. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Curva acentuada à direita. A diferença de acentuada para a curva à direita, na letra B, é porque aqui ela forma um ângulo de 90 graus. Veja que acentuada, ela forma um ângulo aqui, ó, de 90 graus. Já a curva mesmo à direita, ela não forma esse ângulo. Ela é mais aberta. E aqui não. Ela é bem fechada mesmo. Vamos à próxima questão. Questão 3. A placa de regulamentação. Esta é a placa. Indica que letra A. Não há bicicleta em circulação naquele trecho da via. De via. Letra B. Não é permitido estacionar bicicletas junto ao meio fio na calçada. Letra C. É preciso tomar cuidado com as bicicletas em circulação. E a letra D. O trânsito de bicicletas é proibido. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. O trânsito de bicicletas é proibido. Vejam que aqui tem uma proibição. Esse traço aqui indica proibição. Então, é proibido o trânsito de bicicleta. Vamos à próxima questão. Questão 4. A placa de advertência. Aqui temos a placa. A placa indica que... Letra A. Há um cruzamento com via férrea logo à frente. Letra B. Há um cruzamento de vias logo à frente. Letra C. Há um hospital logo à frente. Letra D. Há uma bifurcação na via logo à frente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Letra B. Há um cruzamento de vias logo à frente. Essa é a alternativa correta referente a esta placa de advertência. É um cruzamento de vias formando aqui uma cruz. Vamos à próxima questão. Questão 5. A placa de advertência. Aqui temos a placa. Indica que logo à frente. Letra A. Há um bloqueio policial. Letra B. Há uma ponte mais estreita que a pista de rolamento. Letra C. A pista passa a ser de mão única. Letra D. A pista está interrompida. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Há uma ponte mais estreita que a pista de rolamento. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 6. A placa. Aqui temos a placa. Informa. Letra A. Parada obrigatória. Letra B. Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham à direita. Letra C. Proibido estacionar. Letra D. Proibido ultrapassar. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham à direita. Veja que este veículo aqui, um caminhão aqui, ele está à direita da pista. Essa setinha aqui indica que ele está à direita. Veja que o veículo está à direita da setinha. Então, vamos à próxima questão. Questão 7. É a placa. Aqui temos a placa. Indica. Letra A. Siga em frente ou à direita. Letra B. Sentido de circulação na rotatória. Letra C. Sentido de circulação da via. E letra D. Vire à esquerda. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra B. Sentido de circulação na rotatória. Veja que aqui está girando, como se fosse uma rota, uma rotatória mesmo. Girando. Então, lembre-se, rotatória. Falou em rotatória. Lembre-se dessa placa. Vamos à próxima questão. Questão 8. Numa via sem pavimentação, você observa a placa de regulamentação. Aqui temos ela, a placa. O que ela indica? Letra A. Que é proibido o trânsito de caminhões no local. Letra B. Que é proibido o trânsito de tratores no local. Letra C. Que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. Letra D. Que veículo de grande porte deve se manter no lado direito da via? Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra C. Que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. Vejam que a placa mostra aqui um pneu com correntes. Essas partezinhas aqui no pneu são as correntes. Então, aqui é obrigatório o uso de correntes. A letra A e letra B. Quando fala proibido aqui, que é proibido. A gente já mata ela que não é proibido. Porque a placa não tem o sinal de proibição. Que é aquele traço vermelho aqui. Não tem. Então, aqui não é proibição. Aqui é obrigação. Vamos à próxima questão. Questão 9. A placa determina. Aqui temos a placa. Letra A. Proibido virar à esquerda. Letra B. Vire à esquerda. Letra C. Proibido virar à direita. E letra D. Vire à direita. Vejam a placa. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Vire à direita. Esta aqui é uma placa de regulamentação. Existe também esta placa aqui. Com este sinal aqui. Na placa de advertência. Seria, no caso. Aqui. Não está mostrando a advertência. Porque aqui está uma placa circular. De regulamentação. Vermelha. A de advertência seria uma placa amarela. É cuidado nisso aí. Diferenciar a placa de regulamentação. Que às vezes acontece que a placa. O sinal é igual. Mas temos que ter cuidado na placa. Vamos à próxima questão. Questão 10. A placa de regulamentação. Aqui temos a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Letra C. Marca a letra C. O trânsito. O trânsito de caminhões é proibido. Veja que aqui tem uma placa de regulamentação. Com a proibição. Esse traço aqui vermelho. É um traço de proibição. E aqui temos um caminhão. Então o trânsito de caminhões é proibido. Vamos à próxima questão. Questão 11. Diante da placa. Aqui temos a placa. Você entende que no trecho sinalizado. Letra A. Vai encontrar obras com cascalhos. Letra B. O espinil dos veículos pode causar a projeção de cascalho, colocando em risco a segurança. Letra C. Existem cascalhos molhados na via. E a letra D. Existe alagamento. Beijam a questão. Beijam a placa. E a alternativa correta é a letra. B. Marca a letra B. O espinil dos veículos pode causar a projeção de cascalhos, colocando em risco a segurança. Veja aqui. Aqui mostra os cascalhos que podem vir dos pneus do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 12. Diante da placa R1. Aqui temos a placa. Aqui a placa pare. Você entende que deve. Letra A. Somente circular com seu veículo no sentido indicado. Letra B. Reduzir a velocidade e dar preferência aos veículos que circulam pela via preferencial. Letra C. Parar seu veículo e olhar bem o trânsito antes de entrar ou cruzar a via. Letra D. Reduzir a velocidade ou, se necessário, parar seu veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Marque a letra C. Para seu veículo e olhar bem o trânsito antes de entrar ou cruzar a via. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 13. Diante da placa R15. Aqui temos a placa. Você entende que aqui só é permitida a circulação de veículos com letra A. Peso por eixo até o limite indicado na placa. B. Cumprimento até o limite indicado na placa. Letra C. Altura até o limite indicado na placa. Letra D. Largura até o limite indicado na placa. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Altura até o limite indicado na placa. Veja aqui. Aqui mostra a altura. Quando essas duas setinhas estiverem na vertical. Uma em cima e outra embaixo. Está referindo-se à altura. E aqui a altura indicada até o limite de 3 metros. Então altura até o limite indicado na placa. Vamos à próxima questão. Questão 14. Diante da placa R16. Aqui temos a placa. Você entende que aqui só é permitida a circulação de veículos com letra A. Altura até o limite indicado na placa. Letra B. Largura até o limite indicado na placa. Letra C. Peso por eixo até o limite indicado na placa. Letra D. Carga até o limite indicado na placa. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Marca a letra B. Largura até o limite indicado na placa. Veja que agora as setinhas estão na horizontal. Quando está na horizontal, uma do lado esquerdo e outra do lado direito, significa que aqui está falando sobre largura. E a largura aqui, o limite é 1,80 metros. Vamos à próxima questão. Questão 15. A placa de regulamentação. Aqui temos a placa. R9. Indica que letra A. O trânsito de caminhões é permitido, mas é proibido o estacionamento para carga e descarga na via. Letra B. É proibido o tráfego de veículos com rebolque tipo carretas. Letra C. O trânsito de caminhões é proibido. Letra D. É. Não é permitido carregar caminhões em plena via pública. Questão 16. Uma placa adequativa é identificada pelas cores. Letra A. Branca e azul e formato redondo. Letra B. Branca e preta e formato retangular. Letra C. Branca e verde e formato quadrado. Letra D. Branca e amarela e formato retangular. E letra E. Amarela e preta e formato retangular. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Branca e preta e o formato retangular. Questão 17. Diante da placa. Aqui temos a placa. E 12. Você entende que... Letra A. Existe um aeroporto nas proximidades. Letra B. Existe um local com estabelecimento onde você pode dormir. Letra C. Na área sinalizada, você pode estacionar seu veículo. Letra D. Encontrará um telefone à distância indicada na placa. E letra E. Encontrará um restaurante adiante. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Marque a letra D. Encontrará um telefone à distância indicado na placa. Neste caso, a 1 quilômetro. Veja aqui. Encontrará um telefone. Vamos à próxima questão. Questão 18. Diante da placa. Aqui temos a placa. E 18. Você entende que... Letra A. Local permitido para estacionamento de trailer. Letra B. Asilo para idosos nas proximidades. Letra C. Local ou ponto de parada de veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros. Letra D. Aeroporto nas proximidades. E letra E. Local com hotel. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra E. Local com hotel. Vamos à próxima questão. Questão 19. Diante da placa. Aqui temos a placa. I-21. Você entende que... Letra A. Pode fazer a travessia com seu veículo utilizando balsa. Letra B. Existe um aeroporto nas proximidades. Letra C. Na área sinalizada, você pode estacionar seu veículo. Letra D. Existe uma passagem protegida, elevada ou subterrânea para a travessia da via por pedestre. E a letra E. Existe uma área inudável adiante. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Pode fazer a travessia com seu veículo utilizando balsa. Questão 20. Diante da placa. Aqui temos a placa. É a placa R-6A. Você entende que é proibido. Letra A. Seguir em frente ou entrar na rua ou área restringida. Letra B. Dar meia volta ou retornar. Letra C. Estacionar no trecho abrangido pela restrição. E a letra D. Parar ainda que para operação de embarque e desembarque por curto espaço de tempo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra C. É proibido estacionar no trecho abrangido pela restrição. Veja que tem um sinal de proibição. Tem estacionar, mas tem um sinal de proibido estacionar. Questão 21. Diante da placa. Aqui temos a placa. R-6C. Você entende que... Letra A. Pode estacionar seu veículo no trecho regulamentado. Letra B. É proibida a circulação de veículos especiais. Letra C. É proibido estacionar no trecho abrangido pela restrição, podendo ocorrer paradas breves. Letra D. É proibido parar e estacionar. Ainda que para operação de embarque e desembarque por curto espaço de tempo. Vejam a questão. Veja a placa. E a alternativa correta é a letra D. É proibido parar e estacionar, ainda que para operação de embarque e desembarque, por curto espaço de tempo. Questão 22. Diante da placa, que temos a placa, é a placa R-8. Você entende que é... Letra A. Proibido mudar de faixa de trânsito. Letra B. Proibido a manobra de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra C. Proibida a circulação de bicicleta na área ou via sinalizada. Letra D. Proibida a entrada ou a passagem de veículos de carga na área ou via sinalizada. Vejam a questão. Vejam a placa. A alternativa correta é a letra... Letra A. Proibido mudar de faixa de trânsito. Aqui está uma proibição. Se tivesse da esquerda para a direita, também estava certo. Que está sendo proibido mudar de faixa de trânsito da esquerda para a direita. Vamos à próxima questão. Questão 23. Diante da placa... Aqui temos a placa. É a placa A-38. Você entende que só passam veículos com... Letra A. Largura até o limite indicado na placa. Letra B. Altura até o limite máximo indicado na placa. Letra C. Comprimento até o limite indicado na placa. E a letra D. Largura até o limite indicado na placa. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Comprimento até o limite indicado na placa. Neste caso, 3 metros. Perdão, aqui eu vou engano. Diante da placa... Desta placa... Que é uma placa de advertência. A alternativa correta é a letra A. Largura até o limite máximo indicado na placa. 3 metros. Eu tinha colocado anteriormente... Letra C. Mas... A correta mesmo é a letra A. Que está falando sobre largura. Largura até o limite máximo indicado na placa. Comprimento. Se fosse aqui 10 metros. Aí seria o comprimento. Mas, no caso, aqui é 3 metros. Aqui é largura. Vamos à próxima questão. Questão 24. Diante da placa... Aqui temos a placa. É a placa A40. Você entende que existe... Letra A. Adiante um cruzamento rodoforroviário em nível... Com barreira. Letra B. Uma barreira com passagem para veículos de tração animal. E letra C. Uma barreira com passagem liberada apenas para pedestres. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... E a letra D. Um bloqueio de pista. A alternativa correta é a letra... Letra A. Adiante um cruzamento rodoforroviário em nível... Com barreira. Vamos à próxima questão. Questão 25. Diante da placa. Temos a placa. É a placa A41. Você entende que... Existe um cruzamento. Letra B. Com linha de bonde. Letra B. Em X. Letra C. Com barreira. Letra D. Com linha férrea. Vejam a questão. Questão 26. Diante da placa R29. Aqui temos a placa. Você entende que é... Letra A. Proibido o tráfico de pedestres na via ou área sinalizada. Letra B. Proibido realizar a operação de ultrapassagem no tricho regulamentado. Letra B. Proibido mudar de faixa de rolamento. Letra D. Proibida a entrada ou a passagem de veículos de carga na área ou via sinalizada. Vejam a questão. Vejam a placa. A alternativa correta é a letra... Letra A. Marca a letra A. Proibido o trânsito de pedestres na via ou área sinalizada. Vejam a questão. Questão 27. O significado da placa de sinalização abaixo é... Aqui temos a placa. Letra A. Depressão. Letra B. Área de desmoronamento. Letra C. Pista escorregadia. Letra D. Projeção de cascalho. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... D. Marca a letra D. Projeção de cascalho. Essa é a alternativa correta. Veja que o pneu aqui do veículo está projetando cascalho da pista. Vamos à próxima questão. Questão 28. A placa. Aqui temos a placa. Indica que a ação do condutor deve ser... Letra A. Dirigir normalmente. Pois a placa indica que não há obras na pista nem mesmo pedestres. Letra B. Dirigir normalmente. Pois cada... Pois dada a proibição de circulação de pedestres, não haverá riscos de atropelamento. Letra C. Não dá importância, já que se trata de uma regulamentação exclusiva para pedestres. E a letra D. Redobrar a atenção. Pois embora proibida a circulação de pedestres, pode ocorrer a presença deles na via. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Marca a letra D. É redobrar a atenção, pois embora proibida a circulação de pedestres, pode ocorrer a presença deles na via. Vamos para a próxima questão. Questão 29. É a placa. Aqui temos a placa. Regulamento aqui. Letra A. Veículo de tração animal. Letra D. Proibir trânsito de veículo de tração animal. Letra C. Permitida. Máquina. Máquinas agrícolas. Letra D. Largura máxima permitida. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... B. Marca a letra B. É proibido trânsito de veículo de tração animal. Veja que aqui tem uma proibição. Esse traço vermelho significa proibição de veículo de tração animal. Vamos à próxima questão. Questão 30. Diante da placa, aqui temos a placa. Você entende que letra A. O pedestre deve circular pelo lado esquerdo da via. Letra B. O pedestre deve circular pelo lado direito da via. Letra C. É necessário parar para controle alfandegário. E a letra D. É proibida a circulação de pedestres na via ou área sinalizada. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marca a letra A. O pedestre deve circular pelo lado esquerdo da via. Veja que ele está na placa do lado esquerdo. Aqui da setinha. Então, significa que ele está do lado esquerdo da via. Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN estudando os simulados. A prática leva à perfeição e à aprovação. Vamos à questão número 1. Em caso de sangramento intenso, em um dos braços e uma vítima de acidente de trânsito, deve-se inicialmente, letra A, colocar a vítima sentada com os braços esticados. Letra B. Colocar talas abaixo do local de sangramento. Letra C. Fazer compressão no local com gás ou pano limpo. E letra D. Fazer pressão indireta nos pontos arteriais. veja a questão, analise as alternativas e marque uma delas. Pode pausar o vídeo, querendo mais tempo. E vamos ao gabarito da questão. A alternativa correta é a letra C. Fazer compressão no local com gás ou pano limpo. Então, vamos marcar a letra C. Próxima questão. Questão 2. A placa R25B significa... Aqui temos a placa. Letra A. Vire à direita. Letra B. Seguir pela direita. Letra C. Vire à esquerda. Letra D. Andar pela direita. Veja a placa e marque uma alternativa. A alternativa correta é a letra... Letra A. Vire à direita. Então, vamos marcar a letra A. Essa questão não tem nem o que comentar. É só ver a placa e ver que ela está indicando para a direita. Vamos à próxima questão. Questão 3. A placa A30A significa... Letra A. Cuidado, ciclista na pista. Letra B. Proibido o trânsito de veículos. Letra C. Ciclista na pista. Letra D. Trânsito de ciclistas. A alternativa correta... É a letra... Letra D. Trânsito de ciclistas. Então, vamos marcar a letra D. Vamos à próxima questão. Questão 4. As três regras fundamentais de primeiro socorro são... Letra A. Aquecer o acidentado por meio da oferta de bebida quente. Avaliar a situação e conversar de forma calma com o acidentado. Letra B. Verificar quem pode ajudá-lo. Deixar o acidentado com o mínimo possível de roupa e não fazer nada. Se não souber o que fazer. Letra C. Tranquilizar o acidentado. Estimular a circulação do local fraturado por meio de massagem local. E atuar com rapidez. E letra D. Não entrar em pânico. Pensar nas condutas aciritomadas. E avaliar os riscos para o acidentado dessa decisão. Veja as alternativas. E marque uma delas. Pode pausar o vídeo. E vamos ao gabarito da questão. Alternativa correta. É a letra D. Não entrar em pânico. Pensar nas condutas aciritomadas. E avaliar os riscos para o acidentado dessa decisão. Então vamos marcar a letra D. Que é a alternativa correta. E vamos à próxima questão. Questão 5. Com o objetivo de preservar o meio ambiente. E melhorar a qualidade de vida. O condutor de veículo automotor. Não deve. Letra A. Fazer revisões periódicas do seu veículo. Para avaliar os ídolos de segurança e de emissão de poluentes. Letra B. Se preocupar com a emissão de gases, fumaça ou partícula do seu veículo. Letra C. Atirar lixo pela janela. Letra D. Manter o carro em bom estado de conservação. Veja a pergunta e analise as alternativas. E marque uma delas. E vamos ao gabarito da questão. Alternativa correta é a letra C. Atirar lixo pela janela. Veja que a pergunta é não deve. Não deve. Então, não deve atirar lixo pela janela. Letra C. E vamos à próxima questão. Questão 6. O que é necessário para uma convivência harmônica entre os indivíduos? Letra A. Respeitar sempre os pedestres. Letra B. Transitar sempre pela direita. Letra C. Reduzir a velocidade do veículo. Letra D. Organização e respeito aos direitos e deveres individuais. Veja a questão. Analise as alternativas. E marque uma delas. E vamos ao gabarito da questão. Alternativa correta é a letra D. Organização e respeito aos direitos e deveres individuais. Vamos então marcar a letra D. E vamos à próxima questão. Questão 7. Ao perceber falhas na sua atenção, o condutor defensivo deve agir da seguinte forma. Letra A. Aumentar a velocidade para chegar rápido. Letra B. Ultrapassar os outros veículos com atenção. Letra C. Beber água e continuar a viagem. Letra D. Parar o veículo e procurar descansar. Veja a pergunta, leia a questão, analise as alternativas e marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D. Parar o veículo e procurar descansar. Então vamos marcar a letra D. Que é a alternativa correta. Questão 8. Determinados medicamentos abalam a capacidade de avaliação, reduz a visão ou até mesmo provoca sonolência. Para evitar situações perigosas na condução de um veículo, o usuário deste tipo de medicamento deve... Letra A. Consultar o médico sobre a possibilidade de dirigir enquanto usa o produto. Letra B. Dirigir sempre acompanhado por um condutor habilitado. Letra C. Não usar o produto alguns minutos antes de dirigir. E letra D. Percorrer apenas percursos pequenos. Veja a pergunta. Analise as alternativas e marque uma delas. Pode pausar o vídeo, querendo tempo, para pensar melhor na alternativa. Correta. Então vamos agora marcar A e vamos passar o gabarito. A alternativa correta é a letra A. Consultar o médico sobre a possibilidade de dirigir enquanto usa o produto. Então vamos marcar a letra A. Esta é a resposta correta da questão. Vamos à próxima questão. Questão 9. A mensagem contida na placa abaixo é... Aqui temos a placa. Letra A. Proibido estacionar. Letra B. Proibido trânsito de veículos automotores. Letra C. Proibido trânsito de máquinas agrícolas. E letra D. Proibido trânsito de caminhões. Veja a placa e marque uma alternativa. Vamos ao gabarito. A alternativa B é a correta. Proibido trânsito de caminhões. Então vamos marcar a letra D. Questão 10. A placa A21D significa... Aqui temos a placa. Letra A. Siga em direção única ou vire à esquerda. Letra B. Alargamento obrigatório. Letra C. Alargamento à frente ou à esquerda. Letra D. Alargamento da pista à esquerda. Veja a placa. E marque uma alternativa. Alternativa correta é a letra... Letra D. Alargamento de pista à esquerda. Então vamos marcar a letra D. Letra D. Questão 11. A placa de regulamentação ao lado indica... Aqui temos a placa. Letra A. Altura máxima permitida. Letra B. Proibido veículos cumpridos. Letra C. Peso máximo permitido. Letra D. Largura máxima permitida. A alternativa correta... É a letra... Letra D. Largura máxima permitida. Então vamos marcar a letra D. Uma observação nesta questão. Sempre que... Vocês pegarem... Placas. Questão de placas. Que tem essa setazinha... De lado. Veja que se ele estiver... Se essa setazinha estiver na horizontal... Está falando de largura... Ou comprimento. Neste caso está falando de largura. 1,80m. Que é a largura máxima permitida. Se essa setazinha estivesse na vertical... Na vertical... Perpendicular... Então estava falando de altura. Esta é a observação que estou passando para vocês. E vamos à próxima questão. Questão 12. A placa de regulamentação... Ao lado indica... Aqui temos a placa. Letra A. Carga máxima permitida. Letra B. Peso máximo permitido por eixo. Letra C. Proibido caminhões... Com mais de dois eixos. E letra D. Altura máximo permitido. Alternativa correta... É a letra... Letra B. Peso máximo permitido por eixo. Então vamos marcar a letra B. E vamos ver a placa. E veja que a placa está... Marcando... Duas toneladas. Este é o peso suportado... Permitido por eixo. Duas toneladas. Questão 13. A placa de regulamentação... Ao lado indica... Aqui temos a placa. Letra A. Siga em frente. Letra B. Passagem à frente. Letra C. Mão única. Letra D. Proibido seguir adiante. Alternativa correta... É a letra... Letra A. Siga em frente. Então vamos marcar a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 14. A placa de regulamentação... Ao lado indica... Aqui temos a placa. Letra A. Proibido embarque e desembarque. Letra B. Proibido parar e estacionar. Letra C. Proibido parar. E letra D. Proibido estacionar. Veja a placa... E marque a alternativa. E vamos ao gabarito. Alternativa correta... É a letra B. Proibido parar... E estacionar. Então vamos... Marcar a letra B. Veja que temos duas proibição. Temos uma... E temos a segunda... Formando um X. Significa... Proibido parar e estacionar. Questão 15. A placa de regulamentação... Ao lado indica... Aqui temos a placa de regulamentação. Letra A. Cruzamento à esquerda. Letra B. Vire à esquerda. Letra C. Siga em frente ou vire à direita. Letra D. Siga em frente ou vire à esquerda. Alternativa correta... É a letra... Letra C. Siga em frente ou vire à direita. Veja que... A placa está mandando seguir em frente. E está mandando também virar... À direita. Ou se... Siga em frente ou vire à direita. Então vamos marcar... Letra C. E vamos à próxima questão. Questão 16. A placa de regulamentação... Ao lado indica... Aqui temos a placa. Letra A. Carros à direita. Letra B. Motocicletas à direita. Letra C. Veículos lentos... Veículos lentos... Usa a faixa da esquerda. A alternativa correta... A alternativa correta... É a letra... Letra D. Veículos lentos. Use a faixa da direita. Vamos marcar... A letra D. E veja que... O veículo... Está à direita da seta. Está à direita desta seta. E no caso aqui é um caminhão... É um veículo lento. Está na faixa da direita. Está mandando o veículo... Usar a faixa da direita. Próxima questão. Questão 17. A placa de regulamentação... Ao lado indica... Aqui temos a placa. Letra A. D. A preferência. Letra B. Proibido trânsito de automóveis. Letra C. Permitido ultrapassar. E letra D. Proibido ultrapassar. A alternativa correta... É a letra... Letra D. Proibido ultrapassar. Então vamos marcar... A letra D. E vamos à próxima questão. Questão 18. A placa de regulamentação... Ao lado... Indica... Aqui temos a placa. Letra A. Proibido parar ou estacionar. Letra B. Parada obrigatória. Letra C. Proibido desembarque de pedestres. Letra D. Proibido estacionar. A alternativa correta é a letra... Letra B. Parada obrigatória. Então vamos marcar a letra B. Parada obrigatória. Questão fácil. Tem o nome aqui da placa PARI. É uma placa de regulamentação. E... É uma placa... É a única placa que não é... É uma das placas... Que... Não é redonda. Ela tem oito lados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vamos agora... A próxima questão. Questão 19. A placa de regulamentação ao lado indica... Aqui temos a placa. Letra A. Cruzamento à esquerda. Letra B. Siga em frente ou vir à esquerda. Letra C. Passagem à esquerda. Letra D. Vire à direita. Veja a placa. Analise as alternativas... E marque uma delas. Alternativa correta... É a letra B. Siga em frente ou vir à esquerda. Então vamos marcar a letra B. E veja que a placa está mandando... Seguir em frente e... Ou à esquerda. Ou vir à esquerda. Questão 20. A placa de regulamentação ao lado indica... Aqui temos a placa. Letra A. Peso máximo permitido. Letra B. Hospital 80 km. Letra C. Altura máxima permitida. E letra D. Velocidade máxima permitida. A alternativa correta é a letra... Letra D. Velocidade máxima permitida. Vamos então marcar a letra D. No caso aqui... 80 km por hora. É a velocidade máxima permitida. Questão 21. É correto dizer que no primeiro atendimento de vítimas em estado de choque... Se deve... Letra A. Dar líquidos para a vítima. Letra B. Forçar a vítima a caminhar. Letra C. Deitar a vítima de lado. Letra D. Retirar da boca da vítima objetos como... Dentaduras, Pontes, Aparelho Dental, etc. Letra E. Não tirar da boca da vítima objetos como... Dentaduras, Pontes, Aparelho Dental, etc. Alternativa correta... É a letra... Letra D. Retirar da boca da vítima objetos como... Dentaduras, Pontes, Aparelho Dental, etc. Então se deve... Letra D. Retirar. Marcar a letra D. E vamos à próxima questão. Questão 22. Equipamento de segurança para motociclistas... Como capacetes, luvas, jaquetas de curas e botas... Letra A. São todos obrigatórios. Letra B. São proibidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Letra C. Piora as lesões em caso de queda. Letra D. Não fazem o menor diferença. E letra E. Ajuda a diminuir as lesões em caso de queda. A alternativa correta é a letra... É a letra E. Ajuda a diminuir as lesões em caso de queda. Então vamos marcar a letra E. Próxima questão. Questão 23. São vias que não possuem cruzamentos diretos, semáforos, nem travessia de pedestres. Letra A. Vias de trânsito rápido. Letra B. Vias arteriais. Letra C. Vias coletoras. Letra D. Vias locais. E letra E. Vias de trânsito lento. A alternativa correta é a letra... Letra A. Vias de trânsito rápido. Então vamos marcar a letra A. Questão 24. Nas estradas onde não houver local apropriado para a operação de retorno ou entrada à esquerda, o condutor deverá parar o veículo. Letra A. No acostamento à direita. Letra B. No centro da via. Letra C. No acostamento da esquerda. E letra D. Junto ao eixo central. Alternativa correta... É a letra A. No acostamento à direita. Então vamos marcar a letra A. E vamos à próxima questão. Questão 25. Define-se charrete como... Letra A. Veículo de tração animal destinado ao transporte de pessoas. Letra B. Veículo de tração animal ou automotor destinado ao transporte de pessoas. Letra C. Veículo de tração animal ou automotor destinado ao transporte de pessoas e cargas. Letra D. Veículo de tração animal destinado ao transporte de carga. E letra E. Veículo de tração animal destinado ao transporte de cargas e pessoas. A alternativa correta é a letra... Letra A. Veículo de tração animal destinado ao transporte de pessoas. Então vamos marcar a letra A. E vamos à próxima questão. Questão 26. Exercer a cidadania é, dentre outros... Letra A. Manter sempre os faróis altos acesos. Letra B. Jogar lixo ou qualquer objeto pela janela do veículo. Letra C. Danificar as plantações às margens das vias rurais. E letra D. Preservar a natureza, usufruindo dos recursos que nos é dado. A alternativa correta é a letra... Letra D. Preservar a natureza, usufruindo dos recursos que nos é dado. Essa é a resposta correta. Vamos então marcar a letra D. E vamos à próxima questão. Questão 27. Os principais componentes do sistema de trânsito, de transmissão, são... Letra A. Caixa de marcha, carburador e distribuidor. Letra B. Direção hidráulica e alavanca de câmbio, do câmbio. Letra C. Embreagem e câmbio. Letra D. Motor, rodas e pneus. E letra E. Molas e amortecedores. A alternativa correta é a letra... Letra C. Embreagem e câmbio. Então vamos marcar a letra C. Embreagem e câmbio. Que são componentes principais no sistema de transmissão. Vamos então à próxima questão. Questão 28. Considere as afirmações. Sempre usar de bom senso ao dirigir, não colocando a própria vida e a de outros em riscos. Prevenir acidentes, sendo solidário em situações difíceis. Letra C. Encarar as advertências de segurança como sendo para nós mesmos e não para os outros. Letra D. Mantenha o veículo em boas condições de uso. E letra E. Dirigir bem devagar nas rodovias caso tenha bebido. Veja a questão. Pode pausar o vídeo querendo mais tempo nessa questão. É uma questão longa. Analise as alternativas. E vamos agora ao gabarito. A alternativa correta é a letra E. Vamos então marcar a letra E. No caso aqui, a pergunta é incorreta. É incorreto afirmar. Então, nós temos que procurar a questão incorreta. A alternativa incorreta. Então, a incorreta é esta alternativa é dirigir bem devagar nas rodovias caso tenha bebido. Esta afirmativa está errada. Porque não devemos dirigir de modo algum em rodovias. Nem mesmo bem devagar. Então, esta questão está errada. E é a alternativa que devemos marcar. Letra E. Vamos à próxima questão. Questão 29. Caso esteja trafegando sob nevoírio intenso em pista onde não haja acostamento, o condutor deve proceder da seguinte forma. A alternativa correta é a letra A. Letra D. Acender o farol alto e prosseguir. Então, vamos marcar a letra D. Vamos à próxima questão. Questão 30. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência. Letra A. Por meio de buzina do seu veículo ou fazendo gesto convencional de braço. Letra B. Por meio da luz indicadora de direção de seu veículo ou fazendo gesto convencional de braço. Letra C. Por meio da luz indicadora de direção do seu veículo ou através da buzina. E letra D. Através de buzina ou sinalizando com o farol alto. Veja a questão. Analise as alternativas. E vamos ao gabarito. Alternativa B. A alternativa B é a correta. Por meio da luz indicadora de direção do seu veículo ou fazendo gesto convencional de braço. Então, vamos marcar a letra B. E vamos à próxima questão. Questão 31. O condutor não poderá ultrapassar veículos. Letra A. Nos trechos, em curvas e em aclives com a velocidade suficiente, com a visibilidade suficiente. Letra B. Nas passagens de nível com sinalização, permitindo a ultrapassagem. Letra C. Em vias com duplo sentido de direção e pista única, quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. E letra D. Pontes, viadutos e passagem de pedestres. Analise a questão. É a questão 31. Aqui estava a questão 1. Mas a questão é 31. O condutor não poderá ultrapassar veículos. Veja as alternativas. A alternativa correta é a letra D. Pontes, viadutos e passagem de pedestres. Então, vamos marcar a letra D. E vamos à próxima questão. Questão 32. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, é um procedimento que... Letra A. O agente da autoridade de trânsito pode tomar, desde que comunique com antecedência a autoridade policial local. Letra B. Depende da decisão pessoal da autoridade de trânsito. Letra C. O agente da autoridade de trânsito pode tomar, quando julgar que o contudo veio cometer uma infração gravíssima. E letra D. Deve ser realizada apenas pela autoridade de trânsito, conforme é estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB. Analise as alternativas, veja a questão e marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D. Deve ser realizada apenas pela autoridade de trânsito, conforme é estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Questão 33. Para o licenciamento de um veículo em outro estado, deve-se... Letra A. Obrigatoriamente alterar os caracteres de suas placas. Letra B. Pede autorização ao Conselho Nacional de Trânsito. Letra C. Dá ciência ao Departamento de Trânsito do Estado de Origem. Letra D. Pede autorização ao Conselho de Trânsito do Estado de Origem. Veja a questão. Analise as alternativas e marque uma delas. A alternativa correta é a letra... Letra C. Dá ciência ao Departamento de Trânsito do Estado de Origem. Então vamos marcar a letra C. Veja essa questão... Questão que temos aqui da ciência, que é a alternativa correta, e pedir autorização. Esta é a alternativa incorreta. Não é pedir autorização ao Conselho de Trânsito do Estado de Origem, mas dar ciência ao Departamento de Trânsito do Estado de Origem. Vamos à próxima questão. Questão 34. Para fins de condução de veículo automotor, a fotocópia da carteira de motorista CNH... Letra A. Letra A. É válida para substituir a original, se for autenticada em cartório. Letra B. Não é válida para substituir o documento original. Letra C. Tem validade quando apresentada junto com os documentos do veículo. E letra D. É válida enquanto o condutor estiver renovando os exames de saúde. A alternativa correta é a letra... Letra B. Não é válida para substituir o documento original. Então vamos marcar a letra B. Próxima questão. Questão 35. Quando ocorre a imprudência na direção? Essa é uma pergunta. Quando ocorre a imprudência na direção? Letra A. Ocorre quando o condutor utiliza um veículo, mesmo sabendo que ele está sem condições de uso. Letra B. Ocorre quando o condutor age com desleixo, quer com o seu carro, quer com o seu próprio bem-estar. Letra C. Ocorre quando o condutor deixa de respeitar qualquer norma de procedimento ou técnica que lhe ofereça segurança. Letra D. Ocorre quando o condutor não tem todo o conhecimento necessário para conduzir o veículo. Veja a pergunta sobre imprudência. A alternativa correta é a letra A. Letra A. Ocorre quando o condutor utiliza um veículo, mesmo sabendo que ele está sem condições de uso. Então, vamos marcar a letra A. Esta é a alternativa que ocorre à imprudência. E vamos à próxima questão. Questão 36. Sabemos que a perda de sangue é a ocorrência perigosa em vítimas de acidente, podendo levar ao estado de choque, inconsciência e até mesmo à morte. Um dos procedimentos básicos para os primeiros socorros nos grandes sangramentos é A alternativa correta é a letra C. Aplicar compressão digital. Então, vamos marcar a letra C. Esta é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 37. Em caso de acidentes, o procedimento mais adequado para sinalizar o local é Letra A. Colocar o triângulo na parte superior do veículo próximo ao acidente. Letra B. Colocar o triângulo a uma distância mínima de aproximadamente 30 metros. Letra C. Acionar o farol alto do veículo bem próximo ao local do acidente. Letra D. A alternativa correta é a letra B. Colocar o triângulo a uma distância mínima de aproximadamente 30 metros. Essa é a letra B, é a correta. Vamos marcar. E vamos à próxima questão. Questão 38. Para que ocorra combustão interna em um motor, são necessários os seguintes elementos. Letra A. Combustível e água. Letra B. Combustível e vapor d'água. Letra C. A e combustível. E letra D. Água e nitrogênio. A alternativa correta é a letra C. Letra C. A e combustível. Então vamos marcar a letra C. Os elementos são os elementos para ocorrer a combustão. Somente o ar e combustível aqui provoca a combustão. Vamos à próxima questão. Questão 39. Antes de colocar o veículo em movimento, o condutor deve verificar as condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. Letra A. Cinto de segurança e encosto de cabeça. Letra B. Triângulo de segurança e pneu sobressalante. Letra C. Limpador de parabrisas e buzina. Letra D. Todas as alternativas estão corretas. A alternativa correta é a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Então vamos marcar a letra D. Que significa que todas essas alternativas, tanto A como A B e como A C, estão corretas. E vamos à próxima questão. Questão 40. E a última questão deste simulado. Quando um pedestre se deparar com um veículo de salvamento ou polícia em serviço de urgência, devidamente identificados e os dispositivos estiverem acionados, letra A. Letra B. Letra A. Deverá aguardar no passeio, só atravessando a via quando o veículo já estiver parado. Então vamos marcar a letra A. E aqui terminamos mais um simuladão para a prova do DETRAN. E peço que vocês se inscrevam no canal e ativem o sinozinho para ser avisado do próximo vídeo. E até lá e fique com Deus.